Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Mais um bug, tá? Muita gente não tá conseguindo resgatar HVK30 Também tem bug de roleta Vou falar disso pra vocês Mas antes Tá rolando um sorteio de 10 passes de batalha, tá gente? Então olhem o primeiro comentário fixado por mim Que é muito simples, tá? De participar aí do sorteio, tá gente? É basicamente tá no meu canal Tá inscrito no canal do Gitz E do Araújo E botar a hashtag Então olhem o primeiro comentário, gente HVK30 é o seguinte É um evento grátis que chegou Muita gente adorou HVK30 Conseguiu fazer o evento rapidinho Mas não tá conseguindo resgatar HVK30 Ela nem sequer chega na caixa de mensagem Infelizmente isso é um bug, gente A gente passou por algo parecido Quando foi na AK47 Jade Eu acho que uma galera vai lembrar Eu mesmo passei por esse bug, tá? Eu fiz o evento da AK47 Jade Igual do HVK E eu não recebi Só depois de uma semana Chegou na caixa de mensagem A AK47 Jade pra mim, tá? Então isso é um bug Eles vão liberar pra gente Sim, a HVK Fiquem tranquilos O pessoal já tá reclamando no Reddit Já tá reclamando na comunidade Mas às vezes Quando acontece esses bugs Eles demoram um pouquinho Pra dar recompensa pra gente Então, gente Fiquem tranquilos Que todo mundo vai receber HVK30, tá? Só que eu não posso falar Uma data específica Porque o jogo já sabe A galera já reclamou E agora depende da boa vontade Deles Mas eu acredito Que até essa semana Que vai começar A gente já receba HVK30 na caixa de mensagem O que me chateia, gente É que a maioria dos eventos grátis Tem bug É isso que me magoa, sabe? A roleta grátis Tem bug Né? Muita gente não consegue ver anúncio Aí vem uns itens grátis bacana Tem bug Sabe? Eu acho que Por que que não tem bug na roleta? Por que que não tem bug no Notebox? Só tem bug no evento grátis Isso é uma coisa que Que me magoa, sabe, gente? Porque muita gente não tem condição De gastar no jogo Aí a pessoa vai lá Perde horas jogando Né? Pra fazer o evento Pra conseguir a recompensa E aí o evento tá bugado Então, claro Como eu já falei A gente vai receber Mas é uma coisa chata Da parte deles, né? Eu acho que a parte grátis Eles deveriam dar um pouco mais de atenção Pra galera que não tem condição Porque É chato a pessoa passar por isso, né? Perder horas Fazendo evento E não saber quando vai receber a recompensa grátis Enquanto a pessoa roda a roleta Pega na hora A pessoa roda a Notebox Pega na hora Né? Então Eu acho que isso é um ponto Que eles tem que Dar uma atenção Pra galera que Precisa de item grátis É igual a roleta grátis, né? Falar que Tem celular Que não é compatível É com No caso Ver um anúncio Pô, isso é mentira, gente Qualquer celular Hoje em dia Você abre um anúncio Até se a gente pegar Um nó que é tijolão É capaz da gente Conseguir Ver um anúncio, né? Claro Tô brincando Mas o modo de dizer, gente Qualquer celular Você entra no YouTube Acessa um WhatsApp E consegue ver anúncio Então isso é uma coisa Que eles deviam Dar uma atenção Para essa galera Que não tem condição Claro Essa é a minha opinião Tá, gente? Então Fiquem tranquilos Que a gente vai receber A galera já tá reclamando Mas Eu deixo aí A minha opinião Tá, gente? Eu acho que eles Deviam dar mais Atenção Para a galera Que não tem condição Que infelizmente Isso é triste, né, gente? Fico bastante chateado Com isso E lembrei do evento Aí da AK47 Jade Porque muita gente Passou por isso Até mesmo O Nicolai, né? Muita gente também Passou por isso Então Sabe como é chato, né? Perder seu tempo E não saber Quando vai receber Aquilo que a gente Batalhou Para poder liberar Então, rapaziada Uma ótima noite Para todo mundo Fiquem com Deus E fiquem tranquilos Que A galera já tá sabendo Do jogo Já tá no Reddit Isso Já estão reclamando Logo mais a gente ganha E Desculpa De eu não poder ajudar mais Tá, gente? Eu sou uma pessoa pequena Que tenta Fazer o que pode Para poder ajudar vocês, tá? Então Tamo junto, galera Boa noite para todo mundo Fiquem com Deus E deixa no comentário Quem tá passando Por esse bug aí, tá? É nóis, rapaziada